Música Caminhar sobre as areias brancas do maior campo de dunas do Brasil. Se refrescar nas lagoas de água azul e cristalina, observar o pôr do sol. Ou não. Emoção, veículos 4x4, esportes náuticos, quilômetros e quilômetros de trilha, aventura máxima. Mas o guia alerta, é preciso preparo físico. É 70 quilômetros, 80 quilômetros, depende tanto de dia que ele quer. Porque o nosso parque aqui é muito grande. Aí a pessoa que quiser conhecer todos, é uns 10 dias de caminhada. Bem-vindos ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Aqui é o turista quem escolhe o ritmo das batidas do coração. E os brasileiros costumam preferir os passeios mais tranquilos. É esse tipo de passeio que ele curte mais, assim, mais relaxado. De boa, tipo o caiaque também. Ele gosta de andar de caiaque pelo rio, mais relaxado. Já os europeus, ele gosta mais de aventura e de agitação. De férias, Rafaela seguiu a preferência que o guia de ser a nacional. A contemplação da natureza. Uma beleza indescritível. Eu posso tentar explicar, mas ainda não vou chegar perto de como é lindo esse lugar. Só quem vem vai sentir a energia e vai ver a natureza, como ela é perfeita aqui. Os lençóis maranhenses estão inseridos dentro do cerrado, mas apresentam forte influência da Caatinga e da Amazônia. Com essa complexa e única natureza, o parque ocupa 155 mil hectares, que equivalem quase ao tamanho da cidade de São Paulo. Nós encontramos espécies comuns, esses três biomas, no mesmo local. Isso são eventos raros, são poucos locais do mundo que a gente tem isso. E isso dá uma significância muito importante para a conservação do parque, por essa comunidade diversa. A existência de um parque nacional nessa região dá uma chance para que esses organismos possam ter uma perspectiva de sobrevivência futura. E para abrir ao mundo toda essa maravilha, é preciso estrutura para os visitantes. Transporte, alimentação, hospedagem e estacionamento. Para isso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade vai fazer concessões desses serviços a iniciativas privadas em sete parques nacionais. E os lençóis maranhenses é um deles. O investimento nos sete parques será de 81 milhões de reais. E são duas as preocupações. O crescimento do turismo, aliado à preservação da natureza. Criar um programa de melhor aproveitamento dos nossos parques naturais. preservando a biodiversidade, preservando os empregos, preservando as pessoas que lá moram, mas ao mesmo tempo criando condições para que essas mesmas pessoas possam crescer. Com quase 9 milhões de visitantes por ano nos parques brasileiros, preservar é papel de todos. A expectativa é que agora, com essa concessão, a gente tenha mais tempo e possa se dedicar mais a essas questões que atingem especificamente a conservação da biodiversidade, do patrimônio natural, que é a atividade finalística do CEMBio. Legenda Adriana Zanotto